Fala galera do canal Pirado por Peixe e do canal Pirado e Doido por Peixe também, beleza galera? Após a vinheta, mais um belo vídeo pra vocês aí, beleza? Valeu, tchau tchau! Fala galera do canal Pirado por Peixe e do canal Pirado e Doido por Peixe. Ótimo, bom dia a todos vocês. Estarei fazendo mais um vídeo agora galera, sobre respeito do que é, sobre desova novamente. Hoje é dia 14, quinta-feira, às oito e meia da manhã, vim tratar meus peixes e novamente eles começaram a desovar. Então agora dessa vez, como aqui é onde que eu tinha deixado né galera? Digamos assim, não dá pra mim colocar aqui porque já teve os outros aqui e na hora se eu tirar esses aguapé aqui sim, eu vou tirar levino novinho né, da primeira lefa e agora eu fui obrigado a colocar no aquário. Ficou muito amutuado ali sim, mas é o único lugar que eu tive com segurança pra colocar. Esses aqui é onde que estão as primeiras lefas né, então tem alevino aí. E aqui galera, aqui é onde que eu coloquei hoje nos aquários. Aqui ó, tá, não sei se vai dar pra ver, mas talvez alguns ovinhos vai dar pra ver. Então, tem bastante ovinho aí. Aqui tem, aqui o que que acontece? Aqui tem tanto, ela desovou normal né, nos aguapé. E também peguei ela e fiz manual galera. Beleza? Só vim aqui pra ficar mais claro. E daí coloquei e fiz manual também. Aquela leve pressãozinha na barriga né. Então fiz aí. Beleza galera? Então agora, fiquei feliz que eu fui ver né, eu tinha matriz, eu tinha um macho só. E agora, da terceira, acho que foi da primeira, das primeiras, eu quei uns dois anos atrás aí, que eu tinha aí. E hoje eu tenho um macho bem bonito ali em cima, matriz também. E eu vi que tava perseguindo a fêmea e deu boa. Então, sempre é bom, sempre dois machos pra uma fêmea. No caso dos quíngu né, e carpa a mesma coisa né. Porque daí fecundo melhor usou. Beleza galera? Então, eu acho que dessa vez a gente vai ter um pouco mais de sucesso na criação, por causa desse fator. Beleza galera? É lógico que alguns a gente perde na hora de... Quando é feito numa vasilha ali sim, e se acaba alguns ovinhos ali sim, na hora de tirar com o aguapé, ele acaba... Porque ele cola né, mesmo que eu ponha o aguapé e faço em cima do aguapé. Mas ele cola no vidrinho na hora de tirar história. Alguns a gente vai perder mesmo assim. Mas beleza galera? Só quis deixar registrado. Então, deixar registrado novamente galera. Então, hoje é quinta-feira, dia 14 de setembro de 2023. Beleza galera? As oito e meia mais ou menos ali, ainda ela estava desovando. Provavelmente ela desovou mais na madrugada, sei lá, ou seis horas, ou cinco horas. Tinha bastante ovinho. Então, provavelmente, e agora ainda ela estava desovando. Beleza galera? Mas a outra vez também foi nessa hora, mais ou menos, oito horas, nove horas. Ela tinha bastante ovinho, mas aí eu quis fazer manual também. Beleza? Valeu, abraço. Tchau, tchau.